Boa tarde, gente vinha. Meus semelhantes amigos, amigas. Estamos aqui de novo hoje e eu vou falar sobre o cancioneiro brasileiro, que é diversificado do variado, é um pote no fim do arco-íris. O repertório que o Roberto Carlos usa não contém só canções compostas por Roberto de Erasmo. Não, Roberto Carlos canta e cantou e cantará a graça do Pai. Sempre, músicas de compositores, de outros autores e o repertório do Roberto Carlos é muito rico. É um tesouro. Bom, bonito, romântico. Eu escolhi uma composição de Milton Teixeira e Jorge Farage. Conhecem? Foi bem. Eles compuseram simplesmente a deusa da minha rua. É a canção de hoje. Vejam que bonito. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma-se embriagar. Nos teus olhos eu suponho que o sol dourado sonho vai claridade buscar. Minha rua é sem graça, mas quando por ela passa, se eu vou correr e ser luz. A roazinha modesta é uma paisagem de festa, é uma cascata de luz. Música Na rua uma poça da espelho da minha mágoa transporta o céu para o chão. Música 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 O meu pobre coração Música 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 Música